Oi meus amores, vamos brincar hoje aqui na nossa festa no iate Calma amor, entra pega Nossa senhora, que isso? Vai rolar briga, ai, ai, não fui bem não Desculpa, não moça, por favor Não, calma Não, não Homem-Aranha, eu vou te salvar, pera aí Ai meu Deus do céu, por que as mulheres estão brigando? As dançarinas não era pra brigar Ficaram malucas do nada, se acalmem, se acalmem Homem-Aranha, vamos resolver o problema com as dançarinas Vamos, 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 resolva, resolva Dá o mergulho, dá o mergulho agora Dá o mergulho, aí ela vai, eu vou pegar ela, pera aí, pera aí Nossa senhora, essa aí voou longe Ai, ai, ainda bem que aqui é GTA, né Olha, borda, galera, os Homens-Aranhas começaram fazendo bagunça, briga pra todo lado Homem-Aranha, por que esse Homem-Aranha contratou dançarinas vestidas de administrativo? É sempre bom lembrar que isso é só um joguinho, né, Homem-Aranha? Isso, é só um joguinho E hoje, galera, nós vamos entrar numa aventura aqui Eu já peço que vocês deixem o like, se inscrevam no canal E ativam o sininho pra não perder o que nenhum vídeo Olha, Homem-Aranha tá no ritmo do bailão, hein, Homem-Aranha É, filhão E olha só, Homem-Aranha, o que a gente vai fazer hoje? Eu fiquei sabendo que nós vamos abrir portas Ixi, você tá abrindo as pernas Ei, a gente vai abrir portas Por que você tá andando assim, Homem-Aranha? Ah, como? Eu tô andando com estilo, meu irmão Qual foi? Que estilo? Olha o jeito dele correr Vamos cair aqui, ó Que nem cocô Homem-Aranha, a gente precisa A mina tá braba ainda Isso, tá maluco, minha tia, ó Vai estudar administração, ó Vai ficar mexendo o saco Toma Pronto Para, galera É só um jogo, a gente tá brincando aqui Não levem nada a sério Porque é a voz, é total Olha aqui Homem-Aranha, a gente precisa de um veículo Para sair daqui, para a praia Para a gente ver o que nós vamos fazer hoje Vem cá Mas será que nós vamos encontrar um veículo Nesse mar, o oceano atlântico do caramba? Mas Bacroque, eu acho que vamos, né? Eu acho que vamos A Bacroque, homem do céu, homem Homem do céu Cadê o veículo, homem do céu? Tô procurando também Achei, achei um Achou, achou Pera aí, deixa eu sair Uau Ele estava o tempo todo por aqui, Homem-Aranha Eu caí que nem uma princesa na Irlanda do Norte Vambora Pera, 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 pera E quase que você não deixou sentar, homem-aranha Uau Uau Homem-Aranha Eu acho que a nossa aventura está onde? Nossa aventura está por aqui Uau Olha só Não, não, não Obrigado Você faz merda, acabou com a nossa vida, viado Calma, o que vai acontecer aqui? Pode falar uma coisa? Ah Ai É legal quando faz isso na edição Saca só Hoje iremos abrir portas Para abrir portas Do beijo, Homem-Aranha É isso aí A gente vai ter que encontrar os beijos certos Para de fazer isso com a mulher, mano Ela estava fumando, cara Ah, mas pera aí Aí, voltou, voltou, voltou a vida Eu só Homem-Aranha Para de fazer o que eu estou desfazendo Ah, tá Salva ela Ela estava fumando Eu só quis dar uma lição para ela Ah, pronto Pera Para, Homem-Aranha Ai, meu Deus Se ela não quer levantar, não Tem que fazer uma cirurgia Pronto Homem-Aranha, para com isso, mano Olha aqui, ó A gente atracou o nosso barco nessas portas E hoje aqui vai ser Não abra a porta errada do beijo Vai ter heróis aqui se beijando E a gente vai ter que ter a sorte De abrir a porta Em que os heróis estão beijando A sua heroína certa Entendeu? Ah, entendi Que da hora E daí, como é que a gente vai começar? Ah, e a gente pode É... Brincar de jogar na moeda Ah, e vamos fazer o seguinte Quem conseguir acertar Ganha um carro Tá Que prêmio bosta, Homem-Aranha Mas é um carro super de luxo Cara, é uma aranha móvel Ah, entendi É, continua sendo bosta Tô brincando, tô brincando, tô brincando Tá, Homem-Aranha Olha só A gente vai abrir a porta Quem que vai abrir primeiro? A gente vai ter que tirar Eu, 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 eu Tá, Homem-Aranha Ó, escolha alguma porta Para ver se você já acha a porta certa Eu quero essa porta daqui Não, Homem-Aranha Não pode começar pela terceira já Ué Por que não? Tá, tá bom Tá, começa aí Vamos ver, vamos ver Vai, 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 vai Se joga na porta Homem-Aranha Era só se jogar Você... Ah, não Ah, não Tá tendo algum chuchu O Homem-Aranha já acertou os dois pares Ué, mas é o Homem-Aranha Sonic E a, ué É o Sonic, né Ah Eba Eu acertei Agora você pode escolher um dos dois Para você virar Um dos dois eu quero ser A Amy Rose Tá, né Você quer beijar o Sonic? Então vira ela aí, Homem-Aranha Olha só essa porta Olha lá, ele virou a Amy Rose Divertido Calma, eu acho que tem alguma coisa na Amy Rose Para me deixar mais realista O quê? O quê? Olha lá, ele virou a Amy Rose, galera Oi, meu amor Me dá um beijinho aqui A gente já teve um beijo aqui no vídeo Já teve um beijo aqui no vídeo Não bate no Sonic, no seu parceiro Agora a gente vai ter que abrir outra porta para mim aqui Eba, eu amei, amiga Agora, amiga Eu vou abrir, deixa eu ver A primeira porta Olha as duas Você escolhe a aranha Essa daqui, ó Vou quebrar ela no peito Opa Ela sumiu Uau Você errou o seu nicho Por que eu errei? O Homem-Aranha beijou na Ladybug Eles dois são vermelhos Não Não, o Homem-Aranha não pode beijar a Ladybug A Ladybug gosta do cat no ar E o Homem-Aranha também é o Jane Ai, meu Deus Eu acabei errando Me desculpa Quando erra Você já sabe o que acontece, né? O quê? Amy Rose, você é um pouco safadinha, hein? O que você fez aí? Mano, ele queimou os dois Agora eu vou ter que ressuscitar os dois Não é possível, o Homem-Aranha Mano Volta, Homem-Aranha Volta, Ladybug Só que você não pode beijar Vocês não podem se beijar Quem vê ela andar no fogo de novo? Ele caiu Agora é a minha vez Pera aí, pera aí, pera aí Já vai ser sua vez Ô, Homem-Aranha, ô, Homem-Aranha Meu Deus, o Homem-Aranha tá maluco Pronto, pronto Reviveu de volta Agora é a sua vez na terceira e última porta Ai, será que eu vou dar sorte de novo? Uau Tira essa... Ah, era só arrancarela Você é bruta, hein? Agora que eu entendi Mas ela ficou atrapalhando aqui Era melhor usar minha arma mesmo Tá vendo, seu otário? Ah, meu Deus do céu Olha essa arma de vento Uau Errou, Dino E o Hulk Isso, tá certo ou não? Claro que não O Hulk, na moral, achei o Hulk Não Corre Pera aí, pera aí Meu Deus do céu Agora eu vou ter que ressuscitar eles Olha a cagada que você fez Volta Eles gostam de brincar no fogo Pera aí, pera aí Gosta não Gosta não, gosta não Volta, Gwen Pronto Reviveu Agora a gente vai ter O que a gente pode terminar Pra terminar o nosso vídeo? Eu vou ganhar o Hulk Porque eu venci logo de primeira Não, 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 não Eu vou entrar com você Porque não valeu Ai, meu Deus do céu Eu já tive uma ideia Agora a gente vai fazer A quarta porta do beijo Uau, onde é que fica? A porta secreta A porta secreta É a porta secreta A porta secreta Bem nessa casa na sua direita Na minha direita ali? Ah Aqui, ó Isso, isso, isso Olha, perda esse cara Perte esse cara Esse parceiro que é o cara da porta Era aqui? Não Não era pra atropilar ele Agora eu vou entrar na porta Eu vou entrar na porta secreta E vamos ver se você vai gostar Qual que é a porta secreta, amor? É aqui, ó Pera aí, você vai ter que me esperar aqui Quer ver? Deixa eu ver Aqui, ó Espera aqui Espera aqui que eu vou entrar Seis horas depois Galera, pronto Voltei aqui Olha só Vamos ver o que ela vai achar Oi O que? Nós fazemos Para me, Rose Não Não Eu achei que eu ia ganhar um beijinho Volta aqui, Amy Rose Volta aqui, volta aqui Não, não, não Mas não é você Você é Amy Rose Que Amy Rose, cara? Você sabe quem eu sou? Você sabe quem eu sou? Não Você sabe quem eu sou? Meu nome é Cleitinho Meu nome é Cleitinho Não, galera Esse foi o vídeo de porta Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perderem o vídeo Beijo para vocês Até mais E bye E bye